E quero saudar com uma, trazer com uma salva de palmas, sua melhor salva de palmas, pastor Walter e pastor Werner. Podem subir aqui. Aleluia. Vamos lá. Aleluia. Faltou o corrimão aqui, tomara que os bombeiros não estejam vendo. Walter. Glória, glória. Isso é muito bom aqui. Bem-vindo, sim? Obrigado por vir e deixe Deus te usar. Obrigado porque você veio e deixe Deus te usar. Um wunderschöno bom dia. Muito bom dia. Isso aqui parece um cinema. Aqui no palco o programa estava indo. E você só precisa de uma pipoca e uma coca. Aí a coisa estava boa, não era? Não tenho tanto tempo aqui hoje de manhã. Eu vou chegar ligeiramente ao ponto. Existia em Israel um homem que era muito, 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 muito instruído. Ele sabia da história de Israel. Hoje, talvez teríamos dado títulos para ele como um professor de teologia. Na religião judaica, ele estava muito em casa. Ele sabia de todas as promessas e os profetas. Mas isso é uma história, se a gente sabe isso. Mas um dia ele é confrontado com uma realidade que é totalmente diferente. Essa realidade tinha um nome, Jesus. E aí ele aparece como um pregador itinerante, como do nada. Eles tinham exatamente sobrevivido. Uma onda de um maluco que andava por lá. João o Batista, ele aparece do deserto. E as multidões vão atrás dele e são batizadas. Estima-se que ele batizou cerca de um milhão de pessoas. Isso, para aquela elite religiosa, aquilo era demais. No momento isso tinha passado, agora passou um outro pastor itinerante, pregador. E desafiava aquela elite religiosa mais ainda. Aquelas pessoas que já sabiam de Deus. Que conheciam a história de Israel. Que sabiam de si mesmos, eram o povo escolhido. Que sabiam de si mesmos, eram a menina dos olhos de Deus. Que sabiam que um dia o Messias viria. Mas que viviam sem fim de regras e leis. E debaixo de uma religiosidade bem seca. Havia 400 anos, não havia aparecido nenhum único profeta. Até que enfim João o Batista apareceu. Nós precisamos do profético. Uma igreja precisa ser profética. Líderes precisam ser proféticos. Pais de família precisam ser proféticos. Políticos precisam ser proféticos. O povo de Deus deveria ser profético. Em um ambiente sobrenatural. Tudo isso não existia na época. E aí esse segundo pregador itinerante aparece. Com uma pregação semelhante a como a do primeiro. Arrependam-se, o reino de Deus chegou. Mas agora o nível de unção desse segundo pregador itinerante subiu. Ele curava os enfermos. Os demônios saíam correndo e gritando. Eles traziam lunáticos para ele. E pessoas com todo tipo de enfermidade. Era uma onda de cura de enfermidades. E eu preciso dizer, eu amo isso. Se a gente quer assim, Deus se manifestou nessa terra. E ele chegou como médico. Doenças físicas foram deixadas de lado. A primeira vez que eu fui à Mongólia. Não existiam cristãos na Mongólia. Não faz muito tempo. Isso foi em 1992. Eu tinha exatamente liderado a primeira marcha para Jesus lá em Berlim. Um pequeno, um menino de cerca de oito anos, profetizou para mim. Nós somos muito proféticos na nossa comunidade. E esse menino disse, agora vai para a Mongólia. E eu perguntei, você sabe onde é que é isso? E ele disse, não. E eu perguntei a ele, o que devemos fazer lá? Levar o Evangelho lá para dentro. E alimentar os pobres. E ajudar os enfermos. Agora é o tempo. Não pensamos muito sobre o assunto. Não nos preparamos demais. Acabamos saindo. De Lüdenscheid, da Alemanha, da minha cidade. 8000 quilômetros. Na Polônia. Através da Polônia. Weiss-Russland. Bielorussia. Moscou. Moscou. Sibíria. Sibéria. Tiefes Sibíriam. Sibéria mais profunda. E aí chegamos lá na Mongólia em algum ponto lá. Nós tínhamos tantos acidentes. O diabo queria nos segurar de todo jeito. Alguns feridos tivemos que mandar para a Alemanha de volta. E aí chegamos lá na Mongólia. E não tínhamos a menor noção do que fazer. É meio louco, não é? Você acha que Deus é louco? Ele só tem ideias malucas. Deus não quer que você seja animado por ele. Ele quer que você seja um que leva o seu espírito. Isso é algo muito diferente. Então estávamos lá nessa cidade acabada. Não tínhamos a menor noção do que fazer. Não tinha comida, não tinha hotéis bons. E eu pensei, como é que vamos proclamar o Evangelho aqui? E aí saímos orando pelas ruas. E de repente uma mulher com uma moto acabou parando na minha frente. Você não acredita onde isso aconteceu. E ela me olhou E me falou em um alemão perfeito. E ela perguntou, vocês vêm da Alemanha? E ela perguntou, vocês vêm da Alemanha? Muito bem-vindos aqui. Muito bem-vindos na capital da Mongólia Ocidental. E eu não conseguia parar de me espantar. E eu perguntei, como é que você fala alemão tão bem? Ela me sorriu. Eu vivi na Alemanha. Quando a Mongólia ainda era parte da União Soviética. Eu tive que ir para a Alemanha Oriental. Que também estava debaixo do governo da União Soviética. E eu tive que estudar o comunismo lá na Alemanha Oriental. E é ali que eu aprendi a falar alemão. E eu pensei, uau. A União Soviética não existia mais. O Reino Comunista caiu. E agora a gente se encontra ali na capital da Mongólia. Ela é uma ateísta. E ela não tinha a menor noção de qualquer tipo de Deus. E ela nos encontra. E ela ficou a minha tradutora. Eu não tinha a menor ideia de como pregar lá. Eu na época não falava inglês. Nenhum russo, nem mongol. Nur deus. Só alemão. E aí eu encontrei ela. E aí eu falei para ela o que queríamos fazer. E ela ficou tão bem-vindos. E ela ficou tão fascinada. Ela disse, uau. Ela disse, uau. Fiquei a tarde toda com ela lendo na Bíblia. Isso é tão legal. Quando você com alguém que a Bíblia lê, que ainda nunca teve esse livro na mão. E aí ela disse, mas isso é uma notícia tão boa para a nossa cidade. A cidade toda precisava ouvir isso. Nós precisamos organizar algo. Agora ela começou a pensar por mim. Ela me levou ao prefeito. E aí eu encontrei eles lá. Eu falei, você disse ao prefeito o que a gente quer fazer aqui? E ela disse, sim. Eu contei daquele livro grosso. Eu contei para ele. De Jesus. Ela nem tinha sido convertida ainda. Mas ela começou a evangelizar. E ela nem tinha sido convertida. E aí eu falei, você falou para ele que a gente tem suprimentos humanitários. E você disse, oh, eu esqueci isso. Eu estou tão fascinado desse Jesus. O prefeito nos olha. Um comunista antigo. Wer seid ihr? Quem vocês são? E eu falei, nós somos embaixadores. Embaixadores de um reino diferente. Ele abriu os olhos desse tamanho. E eu não sabia se nós éramos os maiores doidos. Ou se a gente já estava completamente louco. Eu sabia. Com lógica, eu não chego adiante aqui. Com lógica, a gente não chega em lugar nenhum. Deus não é lógico. Ele é espiritual. Isso é muito diferente. E eu falei, oh, Geist Gottes, eu falei, o Espírito de Deus, o que eu faço com esse prefeito agora? E o Geist Gottes me disse, lege as mãos sobre ele e profetize sobre ele. Então eu pus as mãos sobre ele e comecei a profetizar sobre ele. Ele saiu hinter seu schreibtisch. Ele estava atrás da escrivaninha dele. E ele começou a chorar. E ele saiu, olha os olhos grandes assim. Ele não ficou com as mãos assim. Ele não ficou assim, em uma posição cristã de receber as coisas. Ele saiu, hinter seu schreibtisch. Ele estava atrás da escrivaninha dele. Se segurou bem firme na escrivaninha. como se um OVNI agora viria a chegar lá. E eu comecei a profetizar sobre ele. E ele começou a chorar. Ele suava e chorava. E ele perguntou de novo, o que vocês querem aqui? Eu falei para ele de Jesus. Ele falou, puxa, isso é uma notícia tão boa. Todos deveriam ouvir isso. E aí ele me levou até o rádio. E aí pegamos no mercado negro. Ele organizou a polícia para que a polícia nos protegesse. E às três da tarde, todos os mongóis estão bêbados. E aí eles são violentos. E aí ele colocou a polícia para nos proteger. Entramos na Mongólia. Levamos uma banda conosco. Equipment. Equipamento. E no meio do caminho perdemos tudo. Muitos acidentes quebraram tudo. E aí nós estávamos lá, no mercado negro. 5.000 mongóis selvagens em nossa volta. E nós estávamos lá. Em cima de algumas tábuas. O nosso palco era desse tamanho assim. Isso aqui é muito sólido em comparação àquilo ali. E tudo o que sobrou ainda foi um violão. E aí começamos a adorar. E aí veio o poder de Deus de tal forma. Ali veio o poder de Deus de tal forma. Em Psalm 22, vers 4. Veio algo tão bom lá. Veio algo tão bom lá. Na primeira tarde, centenas de mongóis deram sua vida a Jesus. Não havia nenhuma única igreja naquele país. Budista, budista, xamanista, xamanista, ateista, ateu, musulmano, mas nem um cristão. Era a hora do nascimento da igreja na Mongólia, em 1992. E eu estava terminado. E aí veio a minha tradutora com um velho mongóis. E ele disse, ele quer falar alguma coisa para as pessoas. Agora eu vi como esse ancião chegou. Ele foi guiado por duas pessoas. Ele não conseguia caminhar sozinho. Ele estava cego totalmente. Ele havia nascido cego. Ele não tinha pupilas nos olhos. Somente o branco. Assim ele nasceu. Ele disse, quando vocês cantaram. Veio algo sobre mim. E a primeira coisa, a primeira vez na minha vida eu posso enxergar. Ele foi curado de tal forma maravilhosa. Jesus é um médico maravilhoso. Weißt du, o que aconteceu? Am nächsten Tag. No dia seguinte. Camam ganzes dörfer. Vieram aldeias inteiras. Ganze dörfer, von überall. Aldeias inteiras, de todo lugar. E eles trouxeram seus enfermos. E eles trouxeram seus enfermos. E as pessoas que estavam carregadas. E eles vieram por um único motivo. E nós ouvimos falar que o Dr. Jesus está na cidade. E a gente experimentou tantas curas ali. Tantas libertações. Nós tínhamos duas adolescentes de Munique junto conosco. Essas eram as mais jovens da nossa equipe. 17 anos. E nós já treinamos as nossas crianças para profetizar e curar os enfermos. E elas estavam ali lidando com um mongol selvagem. Ele estava tão cheio de demônios. E eles estavam orando com ele. E ele manifestava. E ele caiu no chão. E ele vomitou. E eu estava preocupado com as meninas. E eu já queria ir lá ajudar. E o Espírito disse para mim, não, deixe elas sozinhas. É tão legal quando elas veem que você faz isso. Mas é muito melhor para elas. Se elas experimentam. Que eu as uso e posso usá-las. E aí elas libertaram esse homem. Ele se ajoelhou. Entregou sua vida a Jesus. De noite fizemos uma reunião só para os novos convertidos. E aí veio esse homem lá. Ele trouxe uma faca desse tamanho. Colocou na mesa. E ele me olhou. Quando você pregou. Eu só tinha uma coisa em mente. Te matar. E aí eu vi as duas adolescentes. E aí elas vieram. E elas me libertaram de todo o espírito ruim. Eu estou tão livre. É o primeiro mal em meu vida. Eu estou livre desse espírito violento. Eu tenho uma paz tal na minha vida com esse Jesus. E ele colocou a faca na mesa. Ele me pegou no braço. E ele disse, agora você é meu irmão, certo? Agora você é meu irmão, certo? Agora você é meu irmão, certo? Agora você é meu irmão. Sim, agora somos irmão. O reino de Deus chegou em força. As pessoas passavam com motos velhas por nós. E aí elas me viam. E aí elas me viam. Um ímpio, um pagão. Sobrenaturalmente, eles foram conectados. Em Atos dos Apóstolos 10. Através de sonhos, através de vozes, através de voz de Deus. E de repente eles estavam juntos. Juden e heiden. Judeus e pagãos. E Pedro era para apresentar a Jesus. E às vezes a gente faz a coisa tão complicada, nós cristãos. Meu Deus, Deus não é complicado. Se a coisa é complicada, você pode estar certo que o Espírito Santo não está lá. Jesus disse, se vocês não forem que nem as crianças. Se vocês não forem como crianças. Vocês não vão ver o reino de Deus. Nunca. Simples assim. Deus é simples. 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 Bem tranquilo. E aí Pedro começa a apresentar a Jesus. Apóstolo 10, 38. Vocês sabem. Como Deus escolheu esse Jesus de Nazaré. Como ele ungiu com o Espírito Santo e com força. Ele andou por aí. E fazendo o bem. A todos que haviam sido subjugados pelo diabo. Pois Deus era com ele. Isso é o Evangelho. E assim Jesus chegou para Israel. Völlig diferente do que a religião havia apresentado as coisas. E aí estava esse homem. E ele vê tudo isso. E ele sabe tudo o que eu sei sobre Deus. Não me ajuda para nada. Não me ajuda para nada. Não me ajuda para nada. Aquilo que você sabe sobre Deus. Não te ajuda daqui até ali. Tem que haver uma revelação do poder de Deus na sua vida. Então esse homem levanta. Na noite. De noite. E ele diz. Jesus. Nós sabemos que você é de Deus. Pois ninguém faz tais coisas que o Senhor faz. O que é que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? E Jesus diz. Simples. Você precisa nascer de novo. Agora esse homem. Tente entender isso. Se você não nasceu do Espírito de Deus. Você sempre tenta entender com a sua mente. O que tem a ver com Deus. Você não quer entender isso. Mas isso não funciona. Porque Deus não se deixa controlar pela mente. Mas Deus quer entrar no seu coração. E se ele consegue alcançar o teu coração. Daí a coisa vai à mente. Nunca pelo contrário. Nunca pelo contrário. Normal. Muitos do mundo todo chegam para mim. Oh, pastor Walter. Eu tenho tudo isso em meu coração. Ah, pastor. Eu tenho tudo isso na minha mente. Você pode orar para que isso venha daqui para cá? E eu falo, bom, para Deus muita coisa é possível. Mas daqui para cá. Mas daqui para cá. Isso não tem jeito. O Evangelho do Reino de Deus. Tem que ser recebido no coração. Ou não funciona nada. E do coração. Vai para a mente, para a cabeça. Vai estar renovando a tua mente. Você vai receber essas revelações. Você vai começar a pensar como Deus pensa. E você começa a entrar em uma outra dimensão. Numa dimensão do Espírito. E esse homem tenta entender. Wovor ele está falando? Do que ele está falando? Nascer de novo? Jesus, como é que isso funciona? Agora ele entende com a mente dele. Pode um homem adulto entrar de novo no ventre da mãe dele? E para nascer mais uma vez? Ele está com boa vontade. Ele está tentando entender. Ele está se esforçando para entender. Como é que isso vai? E Jesus diz, não, não, não. Você tem que nascer de novo. Você precisa nascer da água da palavra. E do Espírito Santo. Ali vem vida nova. Ali você é uma nova criatura. E a partir desse momento você vai ouvir a voz de Deus. Quando ele te guia, quando ele te dirige. Exatamente naquilo que ele preparou para você. Tantos cristãos vêm para mim. Como é que é esse troço da voz de Deus? Como é que a gente pode ouvir a voz de Deus? Eu tenho um problema enorme com essa pergunta. Um problema enorme. Como é que eu posso ser um cristão verdadeiro sem ouvir a voz de Deus? Como isso é possível? Acabamos de conversar, nós dois. E eu estou feliz que você está sentado aqui de novo. Porque no primeiro culto, Deus me deu uma palavra para você. Creio que ali é a tua esposa querida, certo? Deus me deu uma palavra para vocês. Deus vai buscar vocês. Daquilo que vocês experimentaram até agora. Ele vai buscar vocês. Vocês vão deixar coisas para trás, que são muito preciosas para vocês. Mas não para que vocês percam algo. Sondern para ganhar algo. Ele quer levar vocês a uma nova dimensão da fé. Vocês não estão absolutamente satisfeitos com o que está acontecendo. Vocês querem ver exatamente o que eu estou falando. Vocês querem ver sinais e maravilhas. Vocês querem ver curas. Vocês querem ver libertação. Vocês querem ver aquilo que a gente pode ver na Bíblia. Vocês querem ver o que a gente pode ver na Bíblia. Vocês querem conhecer de fato o verdadeiro Jesus. E o Senhor diz, agora chegou o tempo de vocês. E eu vou expandir as divisas de vocês. Eu vou abençoar vocês sobre a medida. Vocês vão viver uma vida de sete anos tremenda. E vocês querem ver se sete anos. E os sete anos vão ter muita paz e muitos presentes. E os sete anos vão ter muito ouro e muita prata. E os sete anos vão ter muito ouro e muita prata. E os sete anos vão ter uma porta atrás da outra. Eu vou abrir. Se vocês me seguirem no Espírito. Se vocês não ficarem dando bola para aquilo que está na mente. Se vocês não ficarem dando bola para aquilo que pessoas falam. Se vocês não ficarem dando bola para aquilo que pessoas falam. Mas se vocês seguirem meu Espírito. Eu vou levar vocês para a dimensão do Espírito. E os sinais e maravilhas vão seguir vocês. E vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos. Dêmonos vão fliehen e weicham. E os meninos vão ser expulsos. E as pessoas serão libertas. Vocês vão falar do reino de Deus. E vocês vão ter uma dimensão totalmente diferente. Alguns vão gostar de vocês. E os outros não vão gostar de vocês. E Deus diz, não dê bola para isso. Porém, só sigam-me. Eu estou com pressa. Vai ser mais ligeiro do que vocês pensam. Não pense, tem que acontecer isso. Tem que acontecer aquilo. Deus diz, saiam do barco de vocês. Deixem o barco. Andem sobre a água. Andem sobre a promessa da minha palavra. E vocês vão ver milagres. E vocês vão ver minha glória. E vocês vão ver a minha glória. Vocês vão experimentar. E vocês vão levar isso para os povos. Com isso eu abençoo vocês em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Como é que você pode ser cristão sem ouvir a voz de Deus? Esses são os filhos e filhas de Deus. Que são guiados pelo Espírito. Não por pessoas. Não por doenças. Não por finanças, se você tem ou não. Não por circunstâncias. Oh, eu fui convidado em uma ocasião. Como um evangelista de curas. E aí eu estava lá naquela conferência. E eu me alegrei tanto. E eu só tinha uma noite de tempo. De manhã, então, eu estava feliz. E vesti a minha calça. E aí eu ganhei um pontapé aqui nas costas. E eu não conseguia mais me mexer. Não deu mais nada. Eu estava com tantas dores. E eu acabei caindo no chão. Eu falei para a minha esposa, por favor, chame o médico. E diga que a conferência está cancelada. É importante que você tenha a sua esposa certa, o seu marido certo. A maioria dos cônjuges diriam, Ah, coitadinho, o que é que eu vou usar? Minha esposa disse, eu não vou buscar o médico, nem vou cancelar a conferência. Agora você vai viver aquilo que você prega para os outros. Eu então criei na minha voz pregadora. Eu confesso em nome de Jesus. Em seus wundos bin ich geheir. Nas suas pisaduras sou sarado. E ficou cada vez pior. O dia inteiro ficou cada vez pior. O meu amigo, ele é tão grande assim. Ele me carregou até o carro. No hotel, eu fiquei de novo no chão. Eu falei, meu chapéu. O evangelista de curas vem essa noite aqui. Eu estava tão envergonhado. E aí eu entrei naquela reunião. O meu amigo, ele meio que me segurou. Eu estava tão feliz, que eles estavam perdidos na adoração. E qualquer hora eu cheguei no palco. Graças a Deus, eu não precisava subir em uma coisa assim. Eu subi no palco. Eu estava com tantas dores. Eu falei, isso não existe. Depois de alguns minutos, tudo havia sumido. Eu pulava no ar. Aleluia! E a pessoa perguntou, o que está acontecendo com ele? Ele está tão liberto. E aí veio um homem para frente. Eu havia recém começado a pregar. Ele manifestava. E ele gritou pelo salão todo. Eu acho que eu estou ficando louco. Em todo lugar no palco está cheio de anjos. Naquele homem lá está cheio de anjos. Eu olhei para a volta. Eu não vi nenhum único. Mas ele está chegando cada vez mais perto. Eu pulo do palco. E agora eu já estou bom de novo. Ele é um homem. Engel! Engel! Anjo! Anjo! Eu nem sou cristão. Eu estou ficando louco. Eu perguntei quem você é. Eu sou muçulmano. Eu sou muçulmano. Ele disse, oh, muçulmano. Ah, muçulmano. Você quer receber Jesus na sua vida? Sim! Ele se ajoelhou. Aí já veio o próximo. O próximo veio vindo. Ele acabou com a minha pregação. E eu amo isso. Quando a minha pregação é interrompida. E aí os demônios começam a trem. E outras coisas acontecem. Ele veio. Der Geist de Deus disse, dá a mão direita para ele. Eu tento pegar a mão dele. Ele zieht sie dreimal zurück. Ele três vezes puxa de volta. E o quarta vez eu peguei. E ele gritou, fogo! Eu me assustei tanto daí. E aí ele está lá. Oh, 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 oh. Eu disse, o que está acontecendo com você? Há sete anos eu tive um acidente. Um carro me atropelou e estragou todo o meu braço. Os médicos restauraram tudo. Só esse dedo. Eu não conseguia mais mexer. Era que nem um pedaço de aço. Quando você me deu a mão, isso ficou quente como fogo. O que é isso? Quem é você? Seu amigo? Um amigo dele? Eu sou musulmano. Também sou musulmano. Quer dar sua vida a Jesus? Sim! E aí vieram mais dois. Todos musulmanos? Algumas bobozinhas tinham recolhido ele da rua. Da rua recolheram para a conferência. Quatro musulmanos deram sua vida a Jesus. E de repente um subiu da sua cadeira. Ele subiu na cadeira e faz assim e assim e assim pula da cadeira pula para cima o que está acontecendo com você? Eu preciso ir para o hospital mas fica bem quente eu não preciso mais no hospital as dores já se foram há anos eu tenho todo dia dores aqui 40 pessoas se manifestaram foram curadas todas oh hey dirigido pelo Espírito se eu fosse dirigido pelas circunstâncias eu teria ficado em casa e teria perdido algo você precisa nascer de novo você precisa o testemunho de Deus no teu coração que você é um filho de Deus o pastor não pode te falar isso ninguém Deus mesmo ele te dá esse testemunho que você de fato é salvo você não é salvo por essa visita aqui se eu como um hambúrguer no McDonald's eu me transformo em um hambúrguer automaticamente? não você não é cristão só porque você vem para a igreja você precisa nascer de novo e aí a coisa vai de fato aí o Espírito de Deus vai falar com você ele vai te dirigir ele vai te guiar e aí você vai ver milagres e aí você vai ver sinais aleluia aleluia